A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Foi meu gosto de destruição e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com o código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 10% de bônus do depósito. Fala galera! Beleza? Júnior Ricardo aqui na área para ver mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, é o seguinte. Hoje vamos falar aqui sobre os adesivos aqui da espionagem Stick Capsule. Você sabia que muito desses adesivos aqui da nova cápsula, né? Basicamente tinha um nome original, né? Que basicamente os criadores, quando criaram esses adesivos, tinham um nome em mente. Só que a Valve, por algum motivo, acabou trocando eles, né? Por, às vezes, não achar o nome muito chamativo, o nome não ficou tão legal, às vezes o nome não era permitido, por já ter algum skin com o nome mais ou menos igual ou parecido, etc. Tem vários motivos para a Valve não aprovar o nome e aí eles aprovam o adesivo, só que mudam o nome, né? Às vezes eles removem, por exemplo, às vezes o nome está com algum erro, eles corrigem também, né? Às vezes eu acho que o nome está muito grande, eles encurtam e assim, etc. E vamos ver sobre alguns nomes que foram alterados, sendo que nessa cápsula foram adicionados 21 novos adesivos e desses 21 adesivos, 12 acabaram trocando de nome. O primeiro é o 360 Neoscope, que de fato ele acabou alterando as ordens do nome. O nome em si não alterou, né? Mas assim, a ordem das letras, eu não sei se exatamente o modo que o artista escreveu está errado, tá? Por isso que a Valve corrigiu do modo certo. Mas ela colocou como 360 Neoscope e o nome original era para ser Neoscope 360, né? Assim tanto faz, porque eu acho que é uma questão de correção da língua inglesa para ficar certinho e tal, ou para não ter nenhum tipo de complicação e tal. Bom, o próximo é esse aqui, que é o Explosive Straight. O nome original dele é para ser Noiar Grenade, né? Até que faz sentido, já que o adesivo dele é preto e branco, né? E acaba lembrando, por exemplo, sei lá, filmes dos anos, sei lá, 40, 50, né? Que eram preto e branco, né? Esses filmes aí, Noiar e etc. Então faz sentido com esse adesivo, mas a Valve acabou achando melhor o nome Explosive Straight. Já o próximo também temos o Snowfall, né? Que basicamente o nome original dele era para ser Snowflake. Sendo que na teoria, né? Esse tem praticamente o mesmo significado. Só que, tipo, eu acho que Snowfall fica um nome ainda mais bonito que Snowflakes. Mas o que vocês acham? O próximo que teve seu nome alterado foi o Etero Gaze, né? O adesivo, que o nome original dele era para ser Vision. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas existe uma skin que tem um nome parecido, que é a P250 Visions, tá? Então, tipo, tem um nome bem parecido. Até as cores, assim, remete, porque é uma skin bem colorida e o adesivo também é bem colorido. Até as cores remetem, se não me engano, não é do mesmo criador. Mas é um adesivo e uma skin que são muito parecidos em questão de nome. E aí a Valve acabou, para, sei lá, não ter conflito, alguma coisa assim, acabou dando uma alteração. Eu imagino que foi isso. Já o próximo tivemos um acrescento no nome, né? Que é basicamente o adesivo Pikmi, que o nome original dele era para ser só Pik. Tanto que a escrita dele está escrita só Pik, né? Mas a Valve achou que o nome Pik não ia ficar tão legal, né? Só essa palavra, vamos dar algum ar a mais, tipo, o nome. E aí a gente colocou Pik, tipo, Peg. Então, de fato, é isso. Ele só teve um acréscimo, né? No nome original dele, né? Outra coisa foi o adesivo Fireball, né? Que o cara aí está dando um Hadouken aí, né? Com a galinha, né? E tudo. Só que o nome original dele era para ser Chicken Strike. Aí é uma questão de preferência, né? Para mim os dois nomes são muito bons, né? Para mim não tem uma preferência de qual o nome em si é melhor. Já o próximo é o adesivo Battle Up, que o nome dele, original, era para ser Bouncer. Os dois têm quase significados parecidos para o adesivo, etc. Mas, no fundo, dá a mesma coisa e fica legal do mesmo jeito. Outro adesivo que teve a versão no materado foi o Knife's Edge, né? Que o nome dele, original, era para ser Deathly Sins. A Valve não achou muito bem esse nome. E acabou também trocando para um nome, assim, que eles acham melhor ou mais criativo. Outro adesivo que a Valve alterou, talvez um dos mais requisitados dessa caixa. Que é o Infinity Triangle, né? Que, basicamente, o nome original dele era para ser Penrose. Eu não sei exatamente para que esse nome, né? E, de fato, o Infinity Triangle é muito mais bonito, né? Porque parece aí um triângulo do infinito, né? Muito melhor do que Penrose. Aí vamos ser sinceros que a Valve, esse nome, foi muito melhor e mais criativa, etc. Já o próximo era o I Am In Fire, né? Esse é o adesivo. Só que o nome original dele era para ser Retro Cartoon FBI, tá? Então, pode ser que, na verdade, esse FBI signifique o nome do modelo, né? Do personagem, né? Talvez até ele tenha criado outros modelos com outros personagens aqui, ó. É, de fato, tem de várias facções aqui, né? No CS. Mas aqui o personagem, mas o nome em si original era para ser Retro Cartoon, né? E acabou ficando como I Am Fire, né? Tipo, mirando e atirando, né? Como se fosse atacando a granada. Já o outro adesivo que teve seu nome alterado foi o Salty, né? Que, na verdade, foi encurtado o seu nome, né? Porque, basicamente, se você pensar, o nome dele tá Salty. Só que o nome original dele é para Not So Salty, né? Que, basicamente, seria, tipo, não tão salgado, né? E até tem esse easter egg no adesivo, quando você raspa ele. E tem esse easter egg que, quando você raspa, ele fica Not So Salty, né? Tipo, como se o sal dele tivesse acabado, né? O que, de fato, é algo bem criativo, mas acabou alterando o seu nome. E, por último, o último adesivo que teve seu nome alterado, que eu diria, não alterado, mas sim encurtado, né? Foi o Hind Hero, que, na verdade, o nome original dele é para ser Hind Hero Brand. Até o adesivo, ele tem esse nome aqui, ó, Hind Hero Brand, né? Só que o nome do adesivo, eles acharam não melhor colocar esse Brand no nome principal dele, só colocar Hind Hero, mas, tipo, até a escrita original permanece. Mas, de fato, esse era para ser o nome original. E a Valve achou, ainda não, vamos dar uma encurtada nele. Mas é isso, galera, né? Falando aqui para vocês sobre alguns nomes que a Valve acabou alterando, né? E os novos adesivos lançados aqui no CSGO, né? Lembrando, vocês acham que a Valve fez um bom trabalho em alterar alguns deles, né? Qual desses adesivos aí você preferiu o nome original? Deixe nos comentários. Mas é isso, galera. Valeu, falou, até a próxima. E fui. Tchau, 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 tchau.